Se eu sair agora caminhando pelo nosso planeta e procurando, vasculhando, eu encontrarei alguém que não tenha em sua vida tribulações? Então, veja. Saudação fraternal a todos e que a paz do Mestre Jesus seja nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Vamos conhecer a lição número 14 deste livro chamado Rumo Certo, livro ditado pelo Espírito Emmanuel, e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O título da lição que iremos conhecer e refletir se chama Tribulações. Quando estiveres, a bica de maldizer provações que a terra te ofereça por lições beneméritas, pensa na estagnação em que se nos erigiria o caminho, se não houvesse a mudança que tantas vezes se nos expressa à custa de sofrimento. Se a semente não aceitasse a solidão, no claustro da gleba, flor e fruto não surgiriam no enriquecimento da vida. Se a fonte recusasse passar por sobre lodo e pedra, o campo estaria reduzido à esterilidade. Se a lâmpada se negasse a suportar a carga de força que gradativamente a consome, não se faria luz dissolvendo as trevas. E se a criança não se desenvolvesse, transformando-se em adulto, a ingenuidade jamais daria lugar à experiência. Assim, em todos os distritos da edificação e do sentimento. Se a cultura não crescesse, não haveria progresso. E se a teoria não avançasse para a realização, nunca passaria de um montão de palavras. Transposição, atrito, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação. À vista disso, aceitemos em paz as tribulações que a existência nos imponha. Se lutas e impeços, conflitos e lágrimas não nos visitassem os corações, nosso espírito se deteria agradeado na ilusão e na incipiência, ensobrado de ignorância e primitivismo. Agradeçamos os obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando-nos a inércia e renovando-nos a vida. Recordemos a águia nascitura. Não fosse o rompimento do invólucro que a constringe, não desenvolveria as próprias asas para ganhar as alturas. Não existisse o sofrimento que nos estilhasse a crosta da personalidade egoística, não encontraríamos caminho para elevarmos a felicidade da vida eterna. Será que existe algum ser humano, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que não apresente em sua caminhada de múltiplas reencarnações? Tribulações, dificuldades, provas, desafios, expiações, que foram vivenciadas, que estão sendo vivenciadas e que serão vivenciadas em futuro? Interrogação. Existe alguém isento de tribulação? Algum privilegiado? Ou será que todos nós temos essas questões em nossas vidas? Já que muitas vezes observamos o jardim do outro e parece que lá não tem cólica, né? Parece que na vida do outro ele não tem dor de barriga, mas eu tenho cólica e dor de barriga todos os dias. E começo a me achar vítima e ele privilegiado. Começo a ter um entendimento de que eu sou o que mais sofre. Sou o que mais tem tribulações, problemas, dificuldades. E o outro é só alegria e felicidade. E acabo, a partir desse entendimento, avançando para um pensamento de que Deus me castiga. Deus, com seu caderno divino, com sua caneta mágica divina e sua grande barba, anota e me envia tribulações personalizadas. Deus, então, interfere diretamente na minha vida, dificultando minha caminhada. Fazendo com que eu sofra, com que a cólica, a dor de barriga, a dor, a tribulação me visite. E eu sou, então, castigado por Deus. Um Deus castigador e mau. Quantas vezes não ouvimos isso das pessoas? Como, por exemplo, Onde Deus estava quando aconteceu isso? Onde Deus estava quando fizeram isso comigo? Que Deus é esse que deixou que acontecesse aquilo com aquela pessoa? Ou com aquela criança? Ou com aquela mulher? E nós vamos questionando Deus. Nós vamos questionando o plano maior. Porque nós, oh, somos vítimas, né? Mas eu pergunto, então, para quem se acha vítima das circunstâncias e das tribulações. Pergunto, então, a estes. Onde nascem as tribulações? Onde que elas nascem? Porque existe uma origem. E onde está a origem de uma expiação, de um problema, de uma dificuldade, de uma prova qualquer? Onde está a origem? Não há vontade de Deus particular para mim? Lembremos que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, quando alguém diz Onde estava Deus quando aconteceu aquilo comigo? A resposta é Deus estava contigo. Deus estava contigo. É onipresente. A presença dele é constante. Deus estabeleceu para o universo leis. Leis inexoráveis. E essas leis estão acima de nós. Nós temos por obrigação seguir as leis de Deus. Porque quando eu não sigo uma lei, eu me torno um infrator. Eu estou infringindo uma lei. Me torno um infrator. Todo infrator será penalizado de algo. Haverá uma pena, uma sentença para aquele que não segue a lei. Nós vemos isso aqui no plano físico. Todas as pessoas que acabam condenadas pela justiça para passar um tempo em um presídio é porque elas infrigiram certa lei. Então, há uma pena, não é? Peguemos um homem que foi condenado por roubo, por corrupção, por estelionato, por estupro. Antes dele cometer a infração. Ele estava condenado? Não. A condenação só vem depois do ato. Portanto, o que matou, o que roubou, o que estuprou, o que agiu na corrupção, ele escolheu. Ele não teve o livre-arbítrio, o direito de escolha? Não fez a opção dele? Fez. Ele sabia que aquilo era errado? Sabia. Mas, malandramente, intentou fugir da lei. Mas a lei o buscou, julgou, condenou e o colocou para cumprir uma pena. Acontece a mesma coisa com relação às leis que organiza o universo. Leis maiores do que nós. Somos menores que essas leis. Quando eu não sigo uma lei de Deus, eu me torno um infrator desta lei. Essa lei vai me buscar e eu terei que prestar contas a essa lei. Exemplo, causa e efeito, lei de causa e efeito. Quem causou? Fui eu. Qual é o resultado? Preciso lidar com ele. O sofrimento e a dor que me visitam, eles têm a origem na minha atitude e escolha equivocada. As provas e expiações só existem porque eu errei. Não é porque eu sou vítima, não. Deus não age diretamente na minha vida. Se eu seguir fielmente as leis de Deus, não tem tribulação. Não tem prova, não tem expiação. É lógico que terei desafios, porque olha só, a vida é de desafios. Para que eu evolua, eu preciso que me visitem os desafios. Que podem se tornar complexos ou não. Como durante o período escolar. Eu tenho as provas, eu tenho os trabalhos, eu tenho os exercícios que precisam ser feitos para que eu aprenda, para que eu responda aos professores e para que eles entendam que eu tenho possibilidade de avançar para um novo estágio evolutivo. Já que se eu colocar uma criança lá nos primeiros anos de aprendizagem e não cobrar dela o estudo, a dedicação, o empenho, a disciplina, ela naturalmente irá estacionar, porque é melhor estudar ou brincar. É melhor trabalhar ou ficar na preguiça e no ócio? Se nós fizermos uma pesquisa, a maioria das pessoas vão querer ficar no ócio e na preguiça. Porque não gostam de trabalhar. Trabalhar é um peso. A maioria não gosta de estudar, prefere que tudo venha mastigado, que já venha quase digerido, para não ter nenhum trabalho. Então, como Deus nos conhece, impõe certas leis que nos exigem o esforço. E várias vezes a gente foge do esforço. Quando eu fujo do esforço, eu estou infringindo uma lei. E ao infringir a lei, tem ali a contraparte que precisa ser visitada pelo infrator. É exatamente o que nos diz o texto. Se não fossem pelas provas e tribulações, como diz Emmanuel, a estagnação seria o estado da maioria dos espíritos. Se não fossem as tribulações. Mas quando elas vêm, a gente reclama. A gente não quer trabalho, tribulação. A gente quer água de coco, sombra e tranquilidade. Mas Deus sabe que, nesse estado de inércia, ninguém vai a lugar nenhum. O exemplo é a natureza, como diz Emmanuel. A semente sofre para que ela dê fruto e flor. Demanda trabalho, esforço. E a semente, então, germina. A água, a mesma coisa. Ele diz a fonte. Água parada não é boa para ninguém. Água parada junta o que? Doença. Enfermidade. A lâmpada nos apresenta a questão da energia. Tem uma vida útil. São pequenos exemplos do nosso dia a dia, como ele diz, da criança. Que a gente precisa observar que tudo é trabalho. Tudo é serviço. A natureza está a serviço do homem. E o homem destrói a natureza. Criança, se não desse lugar ao adulto, jamais ganharia experiência. Jamais se desenvolveria. Seríamos crianças eternas. Isso é bom, então? Eu viver na infantilidade eternamente? Não. Se a cultura não crescesse, não haveria progresso. Se a teoria não avançasse, não passaria de um montão de palavras. Então, tudo demanda ação. Ação. E durante a ação, seremos visitados pelas provas e tribulações. Transposição, atrito, provas, desafios, lutas, empeços, conflitos e lágrimas. Tudo isso nós temos registrado na nossa caminhada. Se isso tudo não nos visitasse, nosso espírito se deteria, gradeado na ilusão e na incipiência, ensombrando de ignorância e primitivismo. As provas, dificuldades, desafios, são dádivas. Vejamos neste livro o que o Espírito Caibar Schüter nos diz. Fundamentos da reforma íntima. Nós temos aqui, no capítulo, Fé e Resignação. Fé e Resignação, o seguinte. Viver na crosta, reencarnação, é mais do que um dever. Estar aqui é mais do que um dever. Significa oportunidade conferida ao Espírito para o seu progresso. Você está tendo uma oportunidade. É justiça divina, plena, completa e absoluta. Lei de reencarnação é justiça. Fé e crença é confiança, é determinação. Eu jamais vou vencer uma tribulação sem confiança. Jamais vou vencer uma tribulação sem fé e sem determinação. Porque aí ela vai ficar maior do que eu. E não há tribulação maior do que eu, porque Deus é justo. Não coloca sob os ombros um fardo maior do que o suportável pelo seu filho. Então a tribulação é do meu tamanho, a prova é do meu tamanho. Mas eu me apequeno perante ela e acho que ela é maior do que eu. Porque me falta fé, me falta crença, me falta confiança e me falta determinação. Ou seja, me falta quase tudo. E aí eu preciso começar a mudar. Ter fé no Criador representa confiar plenamente na sua justiça. Pergunto a você. Você confia em Deus? Você confia na justiça das leis de Deus? Quem confia, avança. Quem desconfia não avança. O inimigo da fé é a desconfiança. O inimigo da resignação é a revolta. O que é resignar? É aceitar, mas aceitar com fé. Aceitar com confiança. O inimigo da resignação é a revolta. E é a revolta o ponto em que milhões de pessoas estacionam. De novo. Onde estava Deus quando aconteceu isso ou aquilo? Essa é uma frase tipicamente de quem apresenta revolta. Em seu coração. Revolta que ao contrário é inimiga da resignação. Más posturas como essas fomentam o egoísmo e dão aso ao orgulho. Veja a consequência da desconfiança e da revolta. Você vai ali alimentar o egoísmo e o orgulho. A dor educa. Você entende isso? Que a dor educa? Quem entende dá um passo à frente. Quem não entende dá um passo atrás e se revolta. Porque não quer sentir dor. A dor constrói e a dor eleva. Sentí-la faz crescer, pois ensina. Eu aprendo com a dor? Ou eu me revolto e não aprendo nada? Ninguém pode progredir sem conhecimento? Volta no texto de Emmanuel. A criança precisa dar lugar ao adulto para que ali aconteça a experiência. Ninguém pode progredir sem conhecimento e este implica em experiência. Teoria isolada não induz o homem à luta. O sofrimento da alma é sinal de sua resistência à dor vivenciada. Superá-la provoca elevação. Vejamos que frase importante. Sofrimento da alma é sinal de resistência à dor. Eu não aceito a dor. Começo a sofrer. Não aprendo com ela. Ela não me educa. Ela não me disciplina. Superar esse sofrimento provoca elevação. Eu só vou me elevar quando eu compreender que toda dor e sofrimento me apresentam lição. Toda tribulação é a possibilidade de eu vencer algo que eu mesmo trouxe para a minha vida. Quem desconfia sofre. Sofre porque não confia. É o mal daqueles que adiantam, por sua conta, a suposta desventura do amanhã. Antes mesmo de enfrentar um obstáculo, sofrem por sua mera pretensa existência. São aqueles que sofrem por antecipação. Sofrem por algo que ainda não existe. Mas se colocam nessa posição. Teoria isolada não induz o homem à luta. Emmanuel também nos diz aqui Que a teoria Que não avança para a realização Fica retida como um montão de palavras. O alimento da descrença É a ansiedade exagerada pelas linhas do futuro. Vou ler de novo. O alimento da descrença é a ansiedade exagerada pelas linhas do futuro. Inexiste o sofrer por sofrer na trilha cristã. Sofrer por sofrer não existe. As causas estão em algum lugar. Bastando a nós buscarmos humildemente a origem e a causa deste ou destes sofrimentos. Vejamos por fim no Livro dos Espíritos, nosso oráculo. O item escolha das provas. A questão 258. Para jogar luz sobre esse tema, tribulações. Pergunta Kardec. Quando no estado errante e antes de reencarnar O Espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Eu estou no plano espiritual e irei reencarnar. Eu tenho então a consciência do que irá ocorrer comigo? Das provas e tribulações que eu irei enfrentar? Das dificuldades que eu terei que passar por elas? Dos desafios que me visitarão? Eu tenho essa consciência? Eu enxergo isso? Ou é um tiro no escuro? Eu vou reencarnar? Não sei de nada? E seja o que Deus quiser. Resposta. O próprio Espírito, ele próprio, escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Essa resposta joga por terra qualquer possibilidade de revolta e de falta de resignação que nós poderíamos até em algum ponto asilar no coração. O Espírito escolhe o gênero de provas que quer suportar. Eu escolho as tribulações que me visitam. Eu escolho o gênero de provas que eu vivencio. Eu escolho. É claro, quando a reencarnação não é compulsória. Sendo compulsória, muda tudo. Mas, em geral, quando não é compulsória, que é a maioria das reencarnações, o próprio Espírito solicita tribulações, provas e expiações, porque ele sente a necessidade de passar por elas. Mas, quando reencarna e é visitado por aquilo que ele escolheu, ele se revolta. Ele não confia. E ele busca, na rebelião, a sua desculpa. Ele busca se justificar na rebeldia, na revolta, na rebelião contra Deus. Veja que interessante que é isso. É um paradoxo, né? Eu escolho a prova, reencarno, esqueço o que eu esqueci, a prova me visita, e eu não quero viver a prova. Ainda na questão 258, pergunta-se, não é Deus que lhe impõe, então, tribulações da vida como castigo? Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Interrogação. Resposta. Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele que estabelece todas as leis que regem o universo. Deus, então, conhece tudo e todos. Perguntar, então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao Espírito liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. De maneira que nada entrava o seu futuro, o caminho do bem como o caminho do mal lhe está aberto. Então, não é Deus. Deus entrega ao homem o livre e arbítrio. Você escolhe, você vai fazer a opção melhor para você. De tudo que escolheres, terás que dar conta. As tribulações que nos visitam são nossas. Ninguém as impõe a nós. Nós mesmos. As trazemos às nossas vidas. Não existe sofrimento que nos estilhasse a crosta da personalidade egoística. Se não existisse, na verdade, o sofrimento, não encontraríamos o caminho para elevarmos a felicidade da vida eterna. Sem o sofrimento bem sofrido, se saiba sofrer, sem a prova bem vencida, sem a expiação bem vivida, sem a tribulação que seja enfrentada. com coragem, com coragem, resignação, fé e confiança, nós não avançaremos. Acredita. Ficaremos retidos. No passado e na pequenez daqueles que desconfiam e se revoltam. tribulações fazem parte e são muito bem-vindas, porque são ferramentas e matéria-prima para que possamos edificar a nossa reforma íntima e mudar, de fato, o nosso amanhã. Possamos refletir sobre mais esta lição de título Tribulações. Muito obrigado por assistir este vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus. Muita paz, muita luz.